Hoje a gente vai falar de uma empresa que vocês vêm me pedindo muito recentemente, tanto aqui quanto lá no Instagram, Soja 3 Boa Safra. Será que vale a pena investir nessa empresa? Seria um bom momento para comprar ações de Boa Safra? Eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos certificados e já começo o vídeo perguntando para você. Meu querido irmão e irmã, você gosta dessa empresa? Você tem ações da Boa Safra? O que você acha do setor agro, agro é pop, é tech? É tudo. Então vamos ver se a Boa Safra é tudo isso mesmo. E por falar em tudo, esse vídeo aqui, meus amigos, ele é tudo, menos uma recomendação de investimentos. Não encara esse vídeo como recomendação de forma alguma. Eu vou te passar muita informação sobre empresas, sobre o setor e no final do vídeo vou explicar o meu racional, falar o que eu considero, se essa empresa é um bom investimento ou não para mim. Então fica neste vídeo até o final, pelo amor de Deus. E aproveite para deixar aí nos comentários sobre quais empresas vocês querem que eu faça vídeo. A partir de agora eu vou fazer vídeos como esse aqui, sobre as ações, como eu já venho fazendo, sei que vocês gostam, mas eu vou fazer vídeo sobre análise fundamentalista também. Eu vou pegar um conceito ali sobre análise fundamentalista, que eu acho interessante. Pode ser um indicador, pode ser uma demonstração financeira, algum conceito, uma métrica que eu ache que cabe. Vou trazer um exemplo sobre isso real na prática aqui de alguma empresa explicando isso para você, para ficar mais legal. Então já deixa aí nos comentários qual a sugestão de vocês para os próximos vídeos e vamos lá. Primeiro é preciso a gente falar sobre agronegócio. Hoje eu vejo o agronegócio como o único business que o Brasil tem realmente autoridade, que não sofre, talvez, ameaças de disrupção, como você tem no varejo, no sistema bancário. Enfim, na minha opinião, se você investe no Brasil, você tem que dar uma atençãozinha para esse setor aqui. Tem que dar uma olhada para o agronegócio, que vem salvando a economia dessa crise, junto com outras commodities ali que estão puxando o PIB para cima. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. O índice de proteína encontrado na soja, se você não sabe, é um dos principais fatores ali que torna ela tão importante para alimentar o mundo. Uma pesquisa da Embrapa revelou 37% de proteína na nossa soja. Se a gente comparar isso com a soja dos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor do mundo, você vai ver que a soja deles tem 34% de proteínas, é menos que a gente. E o alto teor de proteína faz com que o mundo precise de soja para se alimentar. A boa safra nem produz soja em si, ela comercializa sementes ali, que são grãos com características especiais, bem cuidadas, beneficiadas, tratadas ali para aumentar a taxa de germinação. Você não vai usar qualquer semente ali, senão sua produtividade é ruim. A empresa está no início da cadeia de produção de soja. Para plantar, precisa dar semente. Os três produtos principais ali comercializados pela empresa são sementes normais, que não tem tratamento nenhum ali, né? Sementes com tratamento e sementes de tratamento completo. Tem uma diferençazinha ali do tratamento, né? Quando o cliente, por exemplo, compra uma semente sem tratamento, ele mesmo fica por conta de fazer esse tratamento ali na semente, lá na fazenda, para não prejudicar a produtividade dele, né? Esse tratamento é para que a semente fique mais protegida no solo e conseguir se enraizar com mais facilidade. Então, quanto mais tratada, maiores são as chances ali de a semente germinar, né? O volume de vendas de sementes da empresa nos últimos anos cresceu aproximadamente ali a uma média de 25,6% ao ano. Outro ponto positivo é que com ela se expandindo, a própria empresa ganha mais produtividade. Também pode aumentar o número de produtos que ela oferece, né? Ou aumentar o portfólio da empresa, é um ponto muito positivo. Então, a empresa tem uma avenida de crescimento muito legal para os próximos anos. O PIB dos insumos agrícolas cresceu ali 9,2% ao ano nos últimos anos, tá? Mas existem alguns riscos também relacionados a este negócio. Que riscos são esses? A gente pode ter queda do consumo na China, redução da demanda global de soja e isso aí impactaria muito o preço. Poderia ter uma queda no preço, que seria a pior coisa para a empresa. A China hoje é quem mais importa soja no mundo. A demanda deles aumenta, mas só que eles não conseguem produzir mais soja lá. A China, infelizmente, não consegue. O melhor, felizmente, para a gente. Uma queda na demanda eu acho mais difícil de acontecer. Nos últimos 20 anos ali, a demanda de soja só caiu em 2 anos, se eu não me engano. Já o preço oscila muito, principalmente porque é um mercado formado por muita gente ali. São muitos especuladores, inclusive. Então, no curto prazo, na minha opinião, o maior risco que a empresa tem é justamente relacionado à queda no preço da soja. A soja está praticamente ali na máxima histórica. Atualmente, a gente tem uma tendência de alta dos preços da soja, sim. Mas, dependendo do aumento da oferta mundial, os preços da commodity podem cair. E isso vai impactar os resultados da empresa, caso a gente entre num ciclo de baixa de preço da commodity. Novamente, os resultados da empresa são muito sazonais, muito por conta também da safra de soja. No primeiro trimestre de 2021, a receita cresceu mais de 20%, mas o EBITDA ficou negativo e ela teve prejuízo líquido no período. Um prejuízo ali de 2,8 milhões, devido principalmente ao aumento das despesas gerais, despesas administrativas, despesas com vendas ali. Mas, como eu disse, o resultado da empresa é muito sazonal. Então, não dá para você ficar se baseando muito por isso aí. É legal olhar, por exemplo, os contratos de venda faturada da empresa. Esses aí foram um total de 467 milhões de reais no período. Foi um aumento de mais de 190% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Certo? E o que eu penso, meus amigos? Eu penso o seguinte. A boa safra atua em um segmento que cresce. O nosso agronegócio, principalmente a soja. A soja cresce bastante. O PIB do setor vem crescendo nos últimos anos, mesmo com o Brasil passando ali por várias crises, diversos momentos de crise. O nosso agronegócio é realmente muito resiliente e vem crescendo. Além disso, a área plantada aqui no Brasil deve aumentar cerca de 5 milhões de hectares nos próximos anos, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o mapa, se eu não me engano. Essa área aumentando, eu acho que até lá as pessoas não vão descobrir um jeito de plantar soja sem a semente, então vai crescer também o mercado de semente, que é bom para a empresa. Eu considero um case de potencial e de risco também. E quem tomar a decisão de investir na empresa precisa estar ciente desses riscos que envolvem o ciclo das commodities ali. Eu comprei ações na empresa, não entrei no IPO, por não ter estudado ali ainda a fundo. Entrei depois. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação, tá? Eu não estou te falando o que você tem que fazer, eu só estou te falando o que eu fiz. Também comprei alguns livros na Amazon recentemente, inclusive no mesmo dia. O livro eu recomendo que você compre sempre e que leia livros. Ler livros é muito bom, mas não estou fazendo nenhuma recomendação. Preciso estudar e saber realmente ali se vale a pena ou não para você. Se cabe na sua carteira, se você já tem muita empresa desse setor, se você não tem. Se a própria renda, a sua renda aí de formativa do seu trabalho, se ela já não vem diretamente do agronegócio ali. É uma coisa que a gente tem que olhar também, é sempre bom. Porque se esse segmento ali estiver passando por uma crise e você perde o emprego, por exemplo. Enfim, meus amigos, é cada um possível. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho